Bom dia, bom dia pra todo mundo, menos pra alguns, né rapaziada? Seguinte, hoje aqui é o último dia na fazenda, já arrumei aqui ó, tudo. Deixei tudo organizado porque está acabando a temporada da fazenda. E mano, eu achei uma palhaçada, uma falta de que fazer com quem tá brincando com a minha Hornet Nova, tá ligado? De verdade mesmo, rapaziada, eu tô achando que tá passando os limites de astrolagem. Se pegaram pra zoar de novo a minha Hornet Nova, mano, eu... Eu de verdade mesmo, eu acho que vou pedir pra sair da casa, sei lá, mano. As brincadeiras já estão passando dos limites, as brincadeiras estão ficando fora de senso, tá ligado? É, pra quem não tá entendendo nada do que tá acontecendo, é o seguinte, eu acordei hoje pela manhã, arrumei todas as minhas coisas aqui na fazenda pra poder ir embora. Né, Jamin, já tá tudo organizadinho? Já tá tudo certo, tá tudo certo. Mano, a gente combinou o Jamin e dirigindo a Dodge Ram e eu ir embora com a minha Hornet Nova, tá ligado? Que o Renato acabou de me dar. É agora, é agora? Mentira, viado. Mentira, viado. Mentira, viado. É uma Hornet mesmo, viado. É uma Hornet mesmo. Que o Renato, que o Renato, que o Renato, mano. Mentira. Olha esse bagulho. Olha isso. Bora. Vamos. Zero. Que o Renato. Zero. Que o Renato. Quanto de colecionador. Mano. Tá liberado, galera. Mentira, é verdade? É verdade. É seu, é seu, é seu. Que o Renato, que o Renato. E mano, antes de pegar minha câmera e falar alguma coisa, eu e o Jaminho já revirou essa fazenda inteira e alguém tá fazendo uma brincadeira de mau gosto que foi pegar minha Hornet escondido e esconder em algum lugar que eu não tô achando, mano. E tipo assim, sabe porque eu acho palhaçada? Acho palhaçada porque pegaram minha Hornet Nova que eu falei que eu queria cuidar, queria fazer tudo com ela, tá ligado? E sumiram com o bagulho. Tipo, eu já procurei em todo lugar dessa fazenda e não acho em lugar nenhum, tá ligado? Não acho, não acho. E mano, não tem mais ninguém na fazenda, ninguém. Tipo, rapaziada, olha aqui. O Renato também tá arrumando as coisas dele pra vazar. Ó. Tá arrumando tudo dele aí. Ô, Ren. Não sei, eu acho que ele tá lá no cavalo. Tá, só tá eu e o Renato aqui, mano. Eu já perguntei pra ele se foi ele e o Renato falou que não foi ele. Nós estávamos até aqui, ó, fumando rocha só pra finalizar o dia e ir embora, mano. Tipo, a gente foi os últimos a ir embora porque os últimos, rapaziada, pra quem não sabe, é quem organiza essa fazenda inteira, mano. Tipo, ficou eu e o Renato organizando a fazenda toda, arrumamos os quartos, arrumamos os quartos de convidado, que o Rossi veio aí, ajeitamos tudo aqui, mano. Deixamos ali, ó, encher o lago, mano, pra quase que a vez que os caras vier o lago já tá cheio, tá limpinho. Mano, a gente ficou aqui, ó, os caras cortando a grama, ficou mó bonitinho, tá ligado? Tipo, tratando da fazenda mesmo, mano, pros caras pegarem a minha horte e sumirem com ela. Olha aqui do jeito que tá enchidinha. Isso, mano, a gente nem gravou, a gente fez, tipo, só pra vocês, mano. Tipo, a gente fez pelo bem da fazenda, tá ligado? Deixei minha horte ali no canto e sumiram com ela. Olha o jeito que o bagulho tá. Zero. O bagulho tá cheinho, tá ligado? Ó, tamo cuidando do bagulho. E aí tem uma pessoa que pega e quer fazer trollagem, então, eu tenho certeza absoluta que não foi o Renato, porque eu e o Renato tava fazendo todas essas paradas aqui junto, e eu acho que ele não ia jogar minha horte lá de cima, e depois de tudo isso, eu ainda pegar minha horte nova que ele acabou de me dar e, mano, sumir com o bagulho, tá ligado? Tipo, eu tenho certeza que ele não ia fazer isso, que a gente tava o tempo todo junto. Mano, foi alguma pessoa de mal gosto, de brincadeira, e eu não gostei da brincadeira, porque eu falei, ó, essa horte não é pra fazer nada. Eu não consegui nem gravar o vídeo, mano, pra vocês, que era mostrando os detalhezinhos da horte, eu ia gravar hoje, tá ligado? Mano, pode ter sido o Corona, pode ter sido o Gui, pode ser o Renan, pode ter sido o Thiago, pode ter sido, tipo assim, mano, todo mundo que tava na fazenda, pode ter sido, mano, só que eu tenho certeza que não foi o Renato, porque a gente tava aqui até agora fazendo as paradas, tá ligado? Aí dá pra fumar no rocha aqui, ó, falando de outros vídeos, o maior bagulho da hora que a gente quer trazer na próxima temporada. E, mano, a minha rocha tava bem ali, ó. Tava ali no cantinho. Rapaziada, ela tava bem aqui, mano, bem aqui. Rapaziada, eu coloco a cenazinha na hora que eu chego do Motovlog e paro ela bem aqui, porque eu não queria nem que ela pegasse sol. Olha aí. Mano, rolê demais, demais, demais. Vou deixar minha moto aqui, ó. Ah, não vai ter uma coisa que tá lá. Aqui, ó. Olha o lugar dela aqui. Massa, né? Nossa, nervosa. Tá aqui, ó. Isso no carzinho dela, pra ela não tomar chuva e nem sol. Top. Mano, vocês viram? Eu cheguei no vídeo do Motovlog, joguei uma aguinha nela e parei ela bem aqui. De verdade, agora eu só ia pegar nela, montar e ir embora, tá ligado? Ia lá pra minha casa, ia gravar os vídeos, detalhe e tudo lá. E agora, mano, minha heart não tá aqui, eu não tô achando graça dessa brincadeira. Olha isso aqui, mano. A fazenda tá limpinha, mas, mano, deu mal prato no bagulho. E tem gente que parou o que tá fazendo só pra me trollar e tá achando que tá legal, mas não tá legal. Não tô achando isso legal, tá ligado? Um bagulho que também, ó, que ficou pra fazer. Lembra que a Dani falou pra mim fazer um serviço na fazenda? Ó, eu quero mostrar pra vocês também, ó, que os serviços foram feitos aqui da cerca e eu aqui, ó, tenho que colocar grama em tudo isso aqui e pedra. Nossa, a tela é em cima. A tela é em cima, tá ligado? Tipo assim, eu tô aqui na fazenda ainda, mano, enquanto todo mundo for embora, eu tô aqui na fazenda ainda porque eu tenho coisa pra fazer, eu tenho essa punição pra fazer e ainda, mano, eu e o Renato deu o trato aqui. Só que o que eu tô de cara, mano, é o bagulho da Hornet. Tipo assim, que sumiram com o bagulho enquanto eu tô trabalhando, tá ligado? E aí eu fiquei de cara. Tipo... Ninguém tá aqui pra ajudar, tá ligado? Só tá... Às vezes eu tô estressado também porque minha Hornet é nova, mano. Minha Hornet é novinha, mano. Minha Hornet é zera. Se alguém zoar essa Hornet que tava aqui, mano... Ó, eu vou falar uma coisa pra você. Ah, eu não sei o que eu faço, mano. Eu vou perder a amizade, eu vou sair da casa, eu vou falar que a Astrolar está sendo longe demais porque, mano, de verdade, cansa, mano. Só tô fazendo os bagulho da hora aqui pra fazenda. Tô fazendo os bagulho deles, tá ligado? Mas é isso. Vou pegar com o Elton ali a câmera de segurança e vamos ver, mano, se tem alguma imagem de alguém pegando a minha Hornet porque eu já cacei em todo lugar e não achei nada. Se tiver escondida lá pra cima, enterrada lá, igual o Coronado fez com a moda do Gui, vou perder a amizade, vou falar um monte, não vou cair na trollagem, não vou entrar pro jogo, igual o Renato falou, porque aí passou dos limites já toda hora, mano. Pega umas bagulho e estraga. Ah, não, chega. Já tô de saco cheio já. E eu quero, mano, quero descobrir quem que pegou minha Hornet. Juro. Bom, rapaziada, olha o Elton ali. Elton, você, Elton. Você tem as câmeras todas aqui da fazenda? Você sabe que eu e eu hoje fico... Viu essa água dos peixes, os caras iam cortar a grama, né? Deu um maior talento. Esses caras terminam lá em cima de fazer a cerca que eu tenho que colocar a grama e colocar a pedra ali em cima, sabe, né? É verdade. Sabe de tudo isso, né? Sei. É o seguinte, alguém, algum engraçadinho, pegou a minha Hornet e sumiu com ela. Escondeu em algum lugar, porque eu já... Ah, a vermelha, vermelha? É. Ah, eu vi uma ali embaixo, mas é branca. XJ, né? XJ, que é a minha. Sabe o que eu precisava? Das câmeras de segurança daqui, ó. Eu sei que ali em cima tem uma câmera. E aí, ó, minha Hornet ficou parada bem aqui. Então, se o cara pegou ontem à noite ou hoje de manhã, já vai estar logo aqui, ó. O cara pegando, sabe? O que você quer? Tá, você fala essa câmera aqui pra pegar aquilo? Isso. E aqui em volta, tipo, alguém mexeu no meio. Ou o cara foi pra cá, ou o cara foi pra lá. Você lembra o horário, mais ou menos? Ah, não sei o horário. Foi depois que eu dormi ontem. Passa rápido assim, ó. No momento que a Hornet sumiu do lugar. É. Tipo assim, ó. Dessa câmera, minha Hornet tá parada. E aí, depois que... Aqui, a Hornet aqui, ó. Isso, ela tá parada. Aí vai adiantando. Ela faz depois que você dormiu? É, vai voltando, vai voltando. Isso, isso, isso. Isso. Aí, ela já sumiu, ó. Ó, tá vendo que ela já sumiu? Alguém pegou. Deixa eu botar um pouquinho aqui. Dá um zoom ali. Ali, ó. Rapaz, tem alguém mesmo. Você manda essas câmeras pra mim? Rapaziada, vocês estão vendo aí agora, então. Ó. Uma pessoa de preto com a blusa na Blackstone pegou aqui, ó. Trazendo a minha moto e tá puxando, ó. Puxando. Ó, vai sair, vai sumir. Vai sair lá. Tem que botar aquela câmera. Ali, ó. Você consegue puxar aquela ali também, alto? Tá vendo? Mano, ela saiu... Ela saiu daqui e vai pra cá. Então, mano, alguém pegou a minha hornet. De verdade, alguém pegou. Não, tem um negócio que acharam no seu quarto e eu põe na gaveta ali. O quê? Não sei o quê. O quê? O quê? Aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui? É. Tá no seu quarto. É seu, eu acho. É seu. Olha aqui. O retrovisor da sua moto? Ah. Você não... Por que eu te dei isso aqui? Isso aí? Eu não sei. Eu nem pôr lá e achou. Aí eu... No meu quarto? Ele tá no seu quarto. Eu falei, é você, velho. Mano, olha aqui, rapaziada. Alguém pegou a minha hornet e deixou o retrovisor. Tô falando, mano. Foi os moleque. Foi... Mano, foi alguém. Com certeza foi o Coronado Gil com o Thiago. Eu acho que deve ter digital dele aí, ó. Tá vendo? Ah, mas digital não é no FB, caralho. Poxa. Mano, de verdade mesmo. Se estragaram a minha hornet. Isso aqui é uma trollagem que estragaram a minha moto, mano. De novo? Não, aí eu vou parar de... Não, pode parar. Porra, olha aqui, rapaziada. Estou pegando o bilhete. Léo, eu peguei a sua hornet. A próxima pista está na casa de gravação. Boa sorte. Ah, não. Vou parar. Ah, não, Léo. Pode parar. Não, pode parar. Que cara. Que armada, Léo. Ah, não. Não. Eu peguei a sua hornet. A próxima pista. Sem autorização. O cara pegou a minha hornet e foi embora daqui pra Londrina com ela. Rodando. Nem andei tudo isso com a minha moto. Você é novinha, pô. Novinha? Você não entrou nela? Nem andei na moto, mano. Ah, não. Pode parar. Ah, eu fico bravo com isso. Ah, não, mano. Ah, desanima. Juro. Juro que desanima. Ó, você manda todo esse vídeo comigo no meu ato? Você manda mesmo? Ó, é pegando aqui, ó. Tudo que você tiver dela saindo daqui da fazenda, você me manda? Pra eu me colocar aqui no vídeo? Manda. Mande sim. Tá. Rapaziada, então, mano, é isso. Já vi, ó. É uma trollagem, mano. Alguém pegou a minha hornet. Eu tinha certeza. Já estava na minha cabeça. Ó. Léo, peguei sua hornet. A próxima pista está na casa de gravação. Ah, mano, ó. De verdade mesmo. Vou ser sincero aqui. Se estragar a minha hornet, eu não converso mais. Se estragar. Se fazer uma brincadeira de mau gosto, se estragar, eu não converso mais. Se for uma pessoa muito próxima a mim e achar ruim, mano, beleza. Pode achar ruim, que eu já estou achando ruim. Isso aqui, mano, ó. Vou parar. Acabei de ganhar moto, mano. Ganhei a moto ontem, praticamente. Deixei a moto ali quietinha, tá ligado? Não, nem mexi. Não estou fazendo coisa aqui pra fazenda. E ainda ficam brincando comigo. Eu estou de saco cheio já. Seguinte, o Elton vai me mandar a câmera dali, ó. Essa câmera aqui que eu estava falando, rapaziada, ó. Essa aqui, ó. Eu vi essa câmera junto com vocês. Pegou a pessoa tirando a minha moto daqui e virando pra lá. E aí agora eu vou falar pra ele pegar aquela câmera que tem uma ali embaixo. Tem uma bem ali. E aí se a pessoa saiu realmente da fazenda ou se está aqui dentro, o Elton vai me mandar as câmeras de onde que a pessoa foi saindo. Nossa. Rapaziada, eu vou esperar o Elton mandar todas as imagens que ele vai conseguir pegar. E aí eu mostro pra vocês as imagens das câmeras de segurança já nesse vídeo. Porque, mano... Então até mais tarde. E vamos partir pra Londrina, Jimin? Porque a próxima pista tá lá. Nossa, que cara safado. No meio do caminho eu já vou conseguir já ver pra vocês ali. E aí eu já vou mostrando qual que foi o desfecho de onde que tá a minha honte. Bom, rapaziada. Seguinte, estamos aqui no outro dia após ontem. E eu quero finalizar esse vídeo com vocês falando que eu achei o impostor. Cara, o que aconteceu? Eu nem tô sabendo o que tá acontecendo. Você só me chamou. Como assim? Seguinte, Coronado. Você não sabe que caixinha é essa. Eu nunca nem vi. Você não sabe o que tá escrito aqui dentro. Se eu ler, eu sei. Léo, eu peguei sua honte. A próxima pista está na casa de gravação. O que você pegou? Não, eu tô lendo. O quê? Não. Léo, pegaram sua honte. A próxima pista está na casa de gravação. Seguinte, rapaziada. Eu voltei só no outro dia aqui porque o Elton não tinha conseguido me mandar as imagens de gravação. E eu não consegui finalizar o vídeo pra vocês ontem. E agora que o Elton conseguiu mandar todas as imagens, eu tenho tudo pra vocês. E agora eu quero mostrar pra vocês e também procurando quem será que pegou na honte. E é de verdade, mano. Se alguém pegou na honte, eu vou parar de conversar. Não foi você? Não, tá louco. É sério. Eu nem sei dizer de moto. Ó, eu tenho uma pista. Letra bonitinha. Normalmente quem tem letra bonita é menina. Só que a Dona eu sei que eu não faria isso. Da casa a pessoa que... A única pessoa que tem letra bonita é o Renato. A Renata é bonita. Eu pensei no Renato, mas o Renato não é porque o Renato tava me ajudando a fazer as coisas na fazenda no último dia. Tipo assim, ele tava comigo quando a minha honte sumiu. Tá ligado? Tipo assim, a gente fez tudo as coisas juntos. Eu não tô colocando o Renato como hipótese porque, mano, eu e ele ficou na fazenda. Tá ligado que os últimos a ficar na fazenda é o que mais c**** pra arrumar as coisas, né? Então, eu e ele, mano, tava arrumando tudo. Então, mano, o Renato trocou várias ideias. E eu falei que eu tava feliz com a Hornet. E ele falou, mano, que da hora que você tá curtindo a moto e tal. E aí, mano, não foi ele, tá ligado? Porque ele não ia me dar o bagulho e depois logo em seguida tirar. Eu percebi, tipo assim, pela conversa mesmo que eu percebi isso. Mano, eu, tipo, não sei quem foi. E eu tô com os vídeos aqui, eu tô com o restante. Cadê a moçelar? Cadê? A moçelar acabou de mandar aqui no WhatsApp. Rapaziada, assiste aí porque, mano, o bagulho tá louco. Mano, eu iria por eliminação, igual. Tá, o Renato tava com você, então não é o Renato. O Thiago eu acho que não é porque o Thiago escreveria errado. O Thiago é burro, não sabe escrever português. O Gui é bem safado. O Gui é safado. O Gui é um... é um bom impostor. E o Bruno também. O Boto não conseguiria andar na moto. Não, mas aqui tem esse coeta, ó. E você? Eu não é. Eu fui expulso da fazenda, Zé. Tá. Tá. Ó. Aqui, ó. Elton. Olha esse vídeo aqui, ó. Tá vendo? Ó. Ele descendo com a moto pela rampa, tá vendo? Caralho. Descendo ali do lado da piscina. Aí depois, ó. Depois que ele desceu, a outra câmera pega ele passando. Pegou ali. E depois foi embora, ó. Tá vendo? Nossa, não dá pra ver quem é, mano. Não, porque tá tudo de preto. Caramba. Tá com uma blusa da Blackstone, ó. Esse aqui é o primeiro vídeo, ó. O primeiro vídeo. Ó, tá vendo que tá com a blusa da Blackstone com touca? Uhum. Tá vendo? Mano, pela roupa eu acho que ou é o Bruno ou o Thiago, né? Ou o Thiago. Eu também acho. Eu também tô achando, de verdade. Porque a roupa tá grande, o Gui é fininho. Por quê? Ou você, Coronado. Você também. Será que é o B? Eu não sei. Eu não sei. Não, eu peguei o seu Rode. Próxima pista. Como assim? Próxima pista, mano? Tipo, onde vai vai achar? Tem a casa inteira pra procurar. E aí? Tipo assim, ó. Eu cheguei na casa, mano. Eu olhei nas coisas. Não encontrei. Tipo assim, eu tô no meu quarto. Já desfiz minhas notas. Já fiz tudo, tá ligado? Eu só não terminei esse vídeo pra vocês. Porque ontem eu tava sem as imagens. É que a pista pode ser qualquer coisa. A pista pode ser qualquer objeto, qualquer negócio. Uma pista. Não sei, mano. Ou outra caixa dessa. Não sei, não sei. Viado, ele falou assim, ó. A próxima pista está na casa. Então, mano, tipo, a casa de gravação que é essa. Não tem nada no meu quarto. Já procurei. Na hora que eu cheguei, mano. Eu já desci todas minhas malas. Eu não sei se pode estar lá embaixo. Eu não sei, mano. Tipo, de verdade mesmo. Eu acho que a minha Rode não tá aqui. Tipo, sei lá, mano. Eu acho que essa brincadeira passou dos limites. Pegaram mesmo. Falou que ia ter pista aqui em casa. Eu procurei. Não tem nada. Então, é... É só esperar pra ver, mano. Uma hora vai achar. E se a moto estiver estragada, eu vou ficar bem chateado. De verdade mesmo. Mano, eu tô com certeza de se vingar. Eu gosto de vingança. Eu gosto de vingança. Gosto de vingança? Se você achar e nós achar quem quer, vamos pegar a moto dessa pessoa. Se ela tiver moto. E cerrar ela no meio. Não, e vamos mandar a moto pra outra cidade. Ela vai chamar um guincho. Pegar a moto da pessoa e mandar pra outra cidade. E colocar umas pistas. Ela vai ter que buscar outra cidade. Só de raiva. É, é isso que... É que eu não queria entrar pro jogo, mano. Eu queria me conversar com a pessoa mesmo, mano. Eu tô cansado. Ah, eu tô ficando de saco cheio já de ficar pegando as coisas. E a pessoa, mano, pegar seus bagulhos estragar. Não, não. Toda vez acontece isso, mano. Tô de saco cheio. Tô de saco cheio. Mas, mano, a pessoa que pegou vai pagar tanto por isso na hora que eu descobrir, mano. Eu vou, eu juro. Eu não quero nem conversar. E se a pessoa for da casa, eu vou até sair da casa, mano. Eu tô de saco cheio já. E tá de saco cheio? Não, tô de saco cheio. Não, a moto fica... Mano, eu nem andei na moto, mano. Eu nem gravei um vídeo pra vocês do detalhe da moto. Eu tenho certeza que essa moto vai aparecer com riscada aqui em casa. Ah, entrou lá. E já lá, eu deitado no chão, enterrado na terra. Você vai ver. Alguma coisa vai acontecer. Então é isso, rapaziada. Vamos esperar a próxima pista da pessoa anônima que pegou minha hornet. Mano, tomara que ela não estrague. De verdade, senão eu vou ficar chateado. Mas eu fui, mano.